Quer proteger o seu óculos de natação contra riscos, degeneração, entre outras coisas? Mergulhe nesse vídeo comigo que passarei algumas dicas como cuidar do seu óculos de natação. Quem já usou vários óculos de natação durante sua vida, como nadador, sabe que o óculos em um certo momento começa a perder sua proteção contra o embaçamento, riscos começam a aparecer, o espelhamento das lentes espelhadas começam a sair e o silicone das tiras ou da estrutura começam a ficar grudento e cheirando mal. Chega uma hora que ele fica inutilizável e você precisa procurar outro óculos de natação para usar, não é mesmo? Saiba que com algumas simples dicas que direi a seguir, você consegue evitar a maior parte desses problemas. Sim, vou contar para você agora. A primeira dica e mais importante é enxaguar o óculos de natação após o uso na piscina em água corrente, ou seja, coloque o óculos embaixo de uma torneira ou chuveiro após a prática de natação. Dessa forma, você vai retirar vestígios do cloro que tem na água da piscina, que ficou grudada na superfície do equipamento. O cloro é um agente químico muito forte e é o maior causador de degeneração dos equipamentos de natação. Então, sempre que você nadar, enxague todos os itens que entrou em contato com a água. Inclusive, você também precisa fazer algo com outro cloro. Tome um banho. Para enxavar, é simples. Só verifique se a água passou por todas as partes do óculos. Evite passar o dedo na parte interna da lente e não use sabonete, detergente ou outro produto químico. Em seguida, deixe o óculos secando na sombra por alguns minutos e então guarde-o em sua embalagem. Alguns óculos de natação não vêm com embalagens apropriadas para mantê-lo totalmente seguro. Alguns vêm com embalagens de plástico que mais atrapalham do que ajudam. Outros vêm com embalagens de acrílico, porém fechadas, sem nenhuma abertura para a refrigeração adequada da parte interna. Por isso, nós temos um estojo porta-óculos perfeitamente apropriado para manter o óculos de natação totalmente seguro. Ele é feito de um material resistente com zíper e um gancho em metal para pendurá-lo. Possui um espaço interno grande que é possível guardar até três óculos de natação. Vem equipado com um bolso interno para colocar outros acessórios como touca, protetor de ouvido, prendedor nasal e etc. Além disso, ele tem dois furos estrategicamente posicionados para liberar a refrigeração da parte interna e, consequentemente, deixar que os itens que estão lá sequem naturalmente, evitando que surja o mau cheiro e a degeneração. Se você quiser saber mais sobre esse acessório, como preço, prazo de entrega e condições de pagamento, eu vou deixar o link na descrição. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe com seus amigos e redes sociais. E se inscreva no canal para outros vídeos como esse. Obrigado e boas braçadas para você!